Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação em Brasília. Serão apresentados os resultados do conceito preliminar de curso e do índice geral de cursos referentes a 2014. Vamos acompanhar a entrevista coletiva que começa neste momento. E também apresentarmos aqui já as medidas que estão sendo tomadas pelo MEC em razão desses indicadores. Então, no primeiro momento nós vamos ter aqui a apresentação do professor Chico Soares, que vai fazer uma apresentação aí desses indicadores. Depois nós vamos ter uma apresentação da Marta Abramo, que é a nossa secretária de Regulação da Educação Superior. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vamos fazer então a nossa... começar aqui pelo presidente INEP, Chico Soares. Boa tarde, satisfação de estar com vocês novamente. Conceito preliminar de curso, um trabalho que é feito pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior do INEP e específico da Coordenação Geral de Controle de Qualidade da Educação Superior. O próximo, primeiro conceito, eu vou repetir, vocês sabem, mas é Enad e está associado com qualidade. O Enad pega uma dimensão da qualidade, que é o desempenho dos estudantes. Ele é divulgado anualmente para cursos que tiveram estudantes concluintes, participantes do exame. O conceito Enad, ele é feito, ele é calculado no que a gente chama uma unidade de observação. O que é isso? É um conjunto de cursos que compõem uma área, a administração, no Enad, por exemplo, de uma mesma instituição, uma universidade pública numa cidade grande. Ela pode ter dois cursos na mesma área e no mesmo município. Então, unidade de observação, nós estamos juntando a IES, a área e o município. O próximo. Nós vamos apresentar resultados de dois tipos de cursos, de bacharelado e de tecnólogo em agronegócio. Nós estamos nessa área que envolve os cursos aí listados, agronomia, biomedicina, educação física, área da saúde. Eu chamo a atenção que serviço social está incluído. É importante porque serviço social tem um número grande de alunos e se vincula nessa área de biomedicina. O próximo. O conceito preliminar de curso. Agora, nós vamos juntar, eu falei há pouco do Enad. Então, agora é um indicador de qualidade calculado no ano seguinte do Enad. Portanto, nós estamos em fim de 2014. Aqui os resultados do Enad do ano passado. com base em três componentes. Desempenho dos alunos, Enad. Corpo docente, infraestrutura, recursos. A gente já mostra isso e outros insumos. De novo, o CPC é calculado por unidade de observação que eu acabei de explicar. O próximo. Aqui é importante ter claro, eu pedia para vocês olharem a coluna mais à direita. Eu tenho 55, 30 e 15. 55% é o peso de quem? Por favor, na coluna lá da esquerda. Do desempenho, que é o Enad. Então, o desempenho dos alunos, ele é 55%. Agora, são dois desempenhos. É a nota de concluintes no Enad e o indicador, que é chamado de IDD. Segundo corpo docente, um bom curso, os alunos se saem bem, mas eles também têm que ter professores qualificados. Então, são os indicadores de corpo docente, mestre, doutores e também essas pessoas com regime de trabalho compatível com a responsabilidade de ensinar. Os outros 15% é a percepção de SENTE. Qual é a lógica aqui? Um bom curso também é um curso que é percebido como bom pelos seus alunos. Quer dizer, essa é como se o aluno, naquele instante, ele estivesse nos dando, e é isso que acontece, uma informação avaliativa. O próximo. Aqui são grandes números do que ocorreu esse ano. É o CPC de 2013. Aí você tem as áreas, 1.025 instituições, cursos e esses números grandes são dos estudantes que foram, que se inscreveram, que passaram pelos exames. O próximo. Primeiro resultado. E aí nós estamos colocando 2010, 2013. Vocês vão observar que o verde, que é 2013, ele está deslocado para a direita. Quer dizer, há uma melhoria nos conceitos atribuídos aos diferentes cursos, comparando 2010 com 2013. Por que 2010? Porque são um ciclo de três anos. A mesma área de 2013 foi a mesma área em 2010. O próximo. Aqui é uma comparação do CPC de públicas e privadas. Vocês vão ver que as públicas, elas estão, a maior barrinha aí, o nome técnico disso é moda, das públicas, ela é um azul mais escuro, ela está no nível quatro, das privadas está no nível três. E essa é uma comparação, é algo que se repete de outros anos. O próximo. Agora, é o índice geral de cursos. O próximo, eu explico o que é que é o índice. Então, aqui é importante lembrar que o índice geral dos cursos avaliados, ele é da instituição. Uma instituição pode ter muitos cursos. E aí nós estamos dizendo de onde, como que esse IGC, ele é calculado. Então, as três dimensões são as mesmas. Importante é lembrar que agora é uma instituição. E, portanto, a instituição, por exemplo, inclui a pós-graduação, que reflete no IGC. Novamente, agora, o IGC, duas mil e vinte instituições. E aí tem as divisões dos IFETs, das faculdades, centro universitário, o recorte público e privado. Pode passar? Novamente, agora, os resultados que aconteceram. Aqui nós estamos fazendo uma comparação 2010-2013. Percebam que o mesmo aconteceu a um deslocamento para os conceitos mais altos e em relação a 2010. O próximo, a mesma comparação, eu insisto que agora é a comparação como se fosse um indicador global da instituição. Novamente, a gente vê aqui as privadas no três, que é um conceito positivo. E as públicas no quatro, um pouco melhor. O próximo, eu vou passar para a secretária Marta, que fala, então, das medidas de regulação e supervisão. Muito obrigado. Bom, boa tarde. A partir da divulgação dos indicadores pelo INEP, então, que se deu na quinta-feira, a SERES começou, então, a trabalhar esses dados e aplicar as diversas providências que a gente toma a partir dos conceitos de curso e os conceitos institucionais. com relação ao CPC, todos aqueles, pode passar, todos aqueles, os cursos que tiveram resultados satisfatórios, eles passam por um processo de renovação simplificado, né, que pode ter, inclusive, dispensa de visita. Mas aqueles cursos que tiveram CPC em satisfatório, um e dois, eles passam por uma série de medidas, né. Então, eles têm que necessariamente firmar as instituições, têm que firmar um protocolo de compromissos em relação àquele curso. Elas têm que apresentar um plano de melhorias, porque esses indicadores, então, revelaram alguma fragilidade nesse curso, né. Então, todos esses 280 cursos que obtiveram o CPC em satisfatório vão passar por esse processo. Assinatura de um protocolo de compromisso e após o prazo que é concedido para essas medidas serem adotadas, a instituição, o curso é novamente avaliado, aí com uma avaliação in loco, onde essa visita tem uma dupla função, né. Ela vai ser extraído o conceito do curso e vai ser, ao mesmo tempo, verificado se aquelas medidas firmadas no protocolo de compromisso foram, de fato, cumpridas. Se foram, a instituição tem o seu curso renovado, renovação de reconhecimento e se não foram, aí a instituição pode vir a ter um processo administrativo para aplicação de alguma penalidade, né. Mas, durante todo esse processo, alguns reflexos já são sentidos por esses cursos. Esses cursos, eles não podem sofrer aumento de vagas enquanto eles estiverem com esse, durante esse processo, né, por conta do CPC em satisfatório. Eles também ficam excluídos do FIES, que exige que o conceito seja satisfatório. Eles não podem utilizar o curso como referência para a tesão ao Pronatec, por exemplo, né. O Pronatec, ele exige que o curso que é referência para aquele curso técnico seja, tenha um conceito positivo. E, alguns outros reflexos, a gente, em breve, deve estar lançando o edital dos mais médicos, outros editais que a série já publicou, a gente sempre utiliza como referência o conceito do curso. E, sempre que é um conceito insatisfatório, ele fica impedido de utilizar aquele conceito como referência para a obtenção de pontuação, de bônus, cada edital tem uma fórmula para isso, né. Então, essas medidas que estão aqui valem para todos os 280 cursos que tiveram CPC insatisfatório. Porém, tem um conjunto de cursos que a gente identificou que a gente observa que teve um resultado reiteradamente insatisfatório, né. E aí, de novo, como o Chico explicou, a gente usa sempre a referência de 2010 com 2013, porque é a referência do ciclo. Foi quando os cursos dessa área de saúde foram avaliados. Então, eles já tinham tido um conceito insatisfatório em 2010 e não conseguiram obter um conceito satisfatório em 2013. Portanto, a gente percebe que aquele curso, ele está, de fato, mais fragilizado, precisa de uma tensão maior. Para esses cursos, a gente adota medidas adicionais, né. Então, eles podem ter suspensão de ingresso ou redução de vagas, dependendo do caso. Eles vão todos passar por um saneamento de deficiências, né. E durante esse processo, se a instituição, ela tem autonomia para aumentar vagas, por exemplo, ela perde essa autonomia para aumentar vagas nesse curso, ou se ela não tem autonomia, ela também fica impedida de aumentar. E esse curso, ele também sofre prejuízo com relação ao ProUni, que também exige que quando é dois resultados insatisfatórios, esse curso fica excluído do ProUni. Pode passar. Com relação ao IGC, a metodologia é bastante parecida. A gente tem, então, 322 instituições que não obtiveram conceitos satisfatórios no IGC, né. Essas instituições, elas também sofrem algumas providências diferentes, né. Elas têm que necessariamente passar por um processo de recredenciamento. Ainda que seu ato anterior estivesse válido, elas têm que passar por um novo processo de recredenciamento e têm que ser submetidas a uma avaliação in loco. Durante esse processo, nenhum curso da instituição pode ser dispensado de visita. Eles têm que ser todos visitados, eles ficam com essa restrição, né. Elas também não podem ter aumento de vagas no curso enquanto o IGC estiver insatisfatório e ela também sofre prejuízo nos editais. De novo, uso o exemplo dos Mais Médicos, que é o edital que a gente vai lançar em breve. Instituições com o IGC insatisfatório não podem nem participar da concorrência, né, da chamada pública. Aquelas que têm resultados reiteradamente insatisfatórios, comparando 2010 com 2013, são, nós identificamos 152 instituições. Essas, elas vão passar por um processo de supervisão, onde elas firmarão um termo de saneamento de deficiências e deverão comprovar que adotaram melhorias para poder, então, ter esse processo arquivado e serem consideradas novamente qualificadas, né. Durante esse processo de supervisão, elas podem sofrer diversas medidas cautelares. A gente pode reduzir vagas, pode congelar vagas, né, não cortando, mas não permitindo que ela amplie vagas. A gente tem que, certamente, promover o saneamento dessas deficiências. Quando a instituição, ela não firma um termo, a gente determina a adoção de medidas, a gente suspende autonomia para aquelas que têm autonomia, a gente pode sobrestar processos regulatórios, impedir que ela participe de alguns processos de ampliação da instituição, além da suspensão do FIES, em alguns casos do ProUni e do Pronatec, né. Então, é isso, as medidas são bastante semelhantes às que a gente já adotou nos anos anteriores. Acho que quem viu são medidas muito semelhantes e a gente até já publicou essas medidas no Diário Oficial de hoje. Então, já estão adotadas aí. Obrigado, Marta. Eu queria agradecer a secretária Marta Abramo e também agradecer toda a equipe da SELES pelo trabalho realizado. Também queria agradecer aqui o Chico Soares e toda a equipe do INEP que está aqui presente também. Bem, e, de fato, nós temos, então, todo ano a divulgação desses indicadores. São indicadores importantes porque, além de nós termos o conjunto de políticas de expansão, que permite hoje a expansão das universidades públicas e privadas no país, nós precisamos ter toda a dedicação do Ministério da Educação com esse processo de expansão, mas, ao mesmo tempo, ter a mesma energia, o mesmo rigor, a mesma precisão em torno também da qualidade e da avaliação e do processo de regulação. Porque nós estamos com políticas importantes como a expansão das universidades públicas, o ProUni, o Fies, que, sem dúvida alguma, fez com que nós tivéssemos uma ampliação significativa de matrículas. Mas, se nós não tivermos a mesma preocupação com a regulação, nós não vamos estar fazendo uma expansão com qualidade e com responsabilidade. Então, o Ministério da Educação adota uma política regulatória e de avaliação bastante rígida para que nós possamos ter oferecimento dos cursos que tenham desempenho no mínimo satisfatório, mas, certamente, buscando também que nós tenhamos uma evolução em relação à avaliação dos cursos e das instituições. E o que nós estamos vendo, de modo geral, tanto nos indicadores, é exatamente uma melhoria, no caso do CPC, no caso do IGC, a curva está se deslocando mais para a direita, isso é muito importante, essa evolução que tem ocorrido. E nós vamos continuar na mesma linha. E, considerando que nós temos hoje um número de matrículas, no caso das instituições privadas, cerca de 40% são matrículas sustentadas pelas políticas governamentais, tanto o FIES quanto o ProUni. Então, qualquer instituição que não tenha respondido aos critérios do ProUni, respondido aos critérios do FIES, imediatamente esses cursos serão cursos que estarão fora desses programas, considerando as regras próprias do programa. No caso do FIES, uma avaliação já suspende esse curso do programa e, no caso do ProUni, duas avaliações suspendem o curso também do ProUni. Então, são regras que estão previstas em lei e que nós estamos, então, levando a cabo a partir desse processo de avaliação que foi realizado. Da mesma forma, a instituição, aquelas instituições que têm um desempenho ruim, reiteradamente, elas vão sofrer essas sanções da mesma forma. Então, o que nós queremos deixar claro aqui é que o governo é um governo que trabalha para a expansão da educação superior, nós temos um plano nacional de educação que coloca um desafio mais importante em relação à educação superior brasileira, mas nós temos que ter muito rigor em relação ao desempenho das instituições e ao desempenho dos cursos. Então, é isso. Boa tarde, ministro. Presidente Flávia da Folha. Só que tem uma dúvida em relação a esses números que a secretária também mencionou, acho que talvez seja mais para a secretária. A senhora mencionou, por exemplo, que foram reincidentes 80 cursos entre 2010 e 2013, só que hoje no diário oficial aparecem 27. Por que tem essa diferença? Essa pergunta é bastante pertinente, porque eu, de fato, falei 80 cursos. Acontece que uma parte desses cursos, eles já estavam sofrendo medidas de supervisão ao longo do ciclo. Desde os indicadores de 2010, que foram publicados em 2011, a gente adotou várias medidas. E alguns, esses cursos, eles estão passando por processos de saneamento de deficiências, ou estão passando ou passaram recentemente. E, durante esse processo, a gente reduziu bastante o número de vagas desses cursos. São cursos que já sofreram ou estão sofrendo penalidades. E aí, nesse caso, a gente não suspendeu o ingresso, mas nós vamos fazer visitas para verificar se essas deficiências foram, de fato, sanadas. E, se não foram, nós iremos aplicar medidas adicionais após as visitas. Então, desses 80, 53 já estavam com medidas de redução de vagas. Os 27 são aqueles que não tinham medidas ainda aplicadas e que nós aplicamos agora. E, em relação a novos ingressos, dos 27 que fizeram vestibular, já fizeram esse vestibular em 2014 para ingresso no 1º de 2015. Não haverá esse ingresso? Não haverá esse ingresso. Então, o aluno que fez o vestibular nesse fim de ano e passou nesses 27 cursos, não vai entrar? Não, não vai entrar. Tá. Tem uma... Só para vocês... Não foi passado esse número, mas, considerando todas as vagas relacionadas a essa suspensão de ingresso, nós estamos falando em 3.130 vagas que estão sendo suspensas com esse processo. Quantas? 3.130. 3.130. Isso. E, ao longo de 2011 para cá, nós cortamos cerca de 2.400 vagas desses cursos da área de saúde. Dos 53. Dos 53. E uma dúvida sobre o IGC, a senhora mencionou que foram 152 instituições com desempenho satisfatório em 2010 e em 2013, né? Mas, o que saiu hoje no DO foram 69 instituições. Foram 123 cursos que perderam autonomia, que as universidades deixaram de ter autonomia e envolviam 69 instituições. Esse número, quer dizer, esse número não está batendo com o DO, tem alguma... Não, nós ainda não... Hoje, o que saiu publicado foram só as medidas relativas aos cursos. Como a questão das instituições é um pouco mais complexa, nós precisamos avaliar caso a caso. Porque essas instituições que tiveram resultados reiteradamente insatisfatórios, elas também, uma boa parte delas, já está em processo de supervisão. Já afirmaram, já passaram por saneamento de deficiências. E, nesse caso, como é mais complexo do que o dos cursos, nós vamos avaliar caso a caso e vamos adotar as medidas ainda ao longo... Provavelmente, só no início de janeiro que nós vamos aplicar as medidas relacionadas ao IGC. Nós ainda não tomamos nenhuma. A suspensão de ingresso diz respeito aos... A suspensão... A suspensão de ingresso, não. A suspensão de autonomia diz respeito às instituições que tiveram o CPC insatisfatório e que têm autonomia. Porque... Mas elas não... O CPC é insatisfatório em 2013? Não, não. CPC. É, porque as instituições que tiveram o CPC insatisfatório, elas não podem ter aumento de vagas. São aquelas, todas aquelas 280. Os cursos não podem ter aumento de vagas. Então, eu preciso suspender a autonomia daquelas que têm autonomia, as universidades e centros universitários. As faculdades, eu não preciso suspender a autonomia porque elas já não têm. Por isso que esse número não bate com nenhum número que a gente falou aqui. Então, do universo de 280 cursos, eu tive que identificar aquelas instituições que poderiam aumentar vagas pela autonomia que elas já têm e aplicar uma medida de suspensão de autonomia nesses cursos, para elas não poderem aumentar a vaga durante... Não existe... não é uma questão de comparativo do CPC dessas instituições de 2013 com o 10? Não, essa é para todas as instituições que tiveram cursos com o CPC insatisfatório e que têm autonomia. Entendi. Só uma outra dúvida. Aqui vocês mencionam que são 280 cursos com resultado insatisfatório no CPC 2013. De um universo de 4.529? É isso que a gente está trabalhando? Desses 4.529 cursos avaliados, nem todos têm CPC divulgado, porque só os cursos reconhecidos e alguns que não têm conceito. Quais foram os... E tem os que estão fora do Sistema Federal de Ensino. Então, o universo que a gente trabalha é 3.328 cursos. 3.328 cursos que são do Sistema Federal de Ensino e que têm CPC divulgado. Entendi. Esse número, eu acho que são esses... Para eu entender qual é o percentual. 280 cursos insatisfatórios no universo de 3.328. Isso, exatamente. Não os 4.529. Não, não. E eu só queria... No Diário Oficial foi publicado hoje os 27 cursos que tiveram ingresso suspenso e ali menciona... Tem dois anexos de desempenho ascendente e descendente. Isso significa, imagino, só para confirmar em relação aos anos anteriores, que o ascendente, ele pode ter essas medidas suspensas no prazo mais curto. Exatamente, exatamente. Os que tiveram tendência descendente, a gente só revoga a medida cautelar após a visita em loco. E aqueles que tiveram tendência ascendente, há uma possibilidade de revisão da medida cautelar dentro de alguns critérios que a gente publica lá na nota técnica. Mas a senhora acredita que aqueles que fizeram vestibular nesses ascendentes, de toda forma, no primeiro semestre de 2015, não vão entrar? É difícil que elas... Algumas conseguem, né? Eles têm que firmar o protocolo de compromisso, têm que apresentar o plano de melhorias, têm que apresentar alguns indicadores satisfatórios. O IGC tem que ser... Eu não estou com toda a matriz aqui, mas tem várias condições para preencher. Alguns casos é possível que seja revisto ainda no início do primeiro semestre. Só uma última pergunta sobre medicina. Acho que a senhora até já esclareceu. Saíram ontem no Diário Oficial 158 cursos de medicina, se eu não me engano. E quando você olha o último censo, são um pouco mais de 200. Essa diferença ali que receberam a avaliação é porque são instituições que não fazem parte do Sistema Federal, é isso? É, o balanço que a gente tem é de 134 cursos do Sistema Federal de Ensino, eu acho que é isso. Tem também aqueles que não têm cursos sem reconhecimento ainda, né? Que não foram reconhecidos ainda. Então, o universo que a gente trabalha é 134 cursos. Boa tarde, Demetrio Weber, do jornal O Globo. Eu gostaria de saber o que o MEC vai fazer em relação às universidades federais que tiveram cursos reprovados. As universidades federais, elas entram no mesmo critério das privadas. Nós não temos uma regra específica para as públicas, né? Então, aquelas instituições que apresentaram problemas, né? Tanto no CPC quanto no IGC, elas têm... as medidas são tomadas da mesma forma. No caso do CPC, nós temos... no IGC... No IGC, nós não temos nenhum instituto, nenhum. Mas no caso do CPC, as medidas serão tomadas da mesma forma. Nós temos que apresentar protocolo de compromisso e tem que passar também por visita em loco em cada um desses cursos. As mesmas sanções que foram previstas aqui. Claro que no caso do ProUni e do Fies, elas não têm ProUni e Fies, elas não recebem nenhuma sanção em relação a programas desse tipo. Especialmente, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Medicina, ou com resultado insatisfatório, eles vão estimular agora, como é que investem? Não. Porque é a primeira. Não, a Federal do Rio Grande do Sul é o primeiro resultado insatisfatório. Então, ela não entra no grupo de... que houve suspensão de ingresso. Ela tem aquelas outras medidas genéricas que a gente apontou. Ela não pode aumentar vagas, ela tem que fazer um protocolo de compromisso, ela tem algumas restrições, mas ela não está no universo das que vão ter vestibular suspenso. No próximo ciclo, se houver a reincidência, sim. Ela fica com o ingresso suspenso. Agora, ministro, e a que o senhor atribui a essas universidades que têm uma reputação tão boa de apresentarem resultados ruins? São casos, considerando o número de instituições, o número de cursos das universidades federais, nós estamos falando aqui de situações pontuais. Então, nós teremos que analisar, caso a caso, ver o que aconteceu. As instituições, elas devem se manifestar em relação a esses pontos. E aí, obviamente, todas elas terão justificativas. E essas justificativas serão consideradas no momento em que nós tivermos todo o procedimento. Tanto o protocolo de compromisso, quanto também as visitas que serão feitas. Quanto tempo dura o protocolo de compromisso, uma vez firmado? Quanto tempo a instituição tem para apresentar as melhorias? Ela pode optar. O prazo máximo é um ano, 365 dias. A gente dá algumas opções. A própria instituição, ela avalia quanto tempo ela precisa. E a gente dá a opção dela dizer em quanto tempo ela considera que vai conseguir adotar as melhorias necessárias e solicitar, daí ela solicita a visita após esse prazo. É importante dizer, Demetro, que existe, como já foi apresentado aqui pelo Chico, pesos em relação ao resultado do CPC. Então, essa instituição vai ter que considerar em qual item ela teve problema, porque ela tem esse diagnóstico. E se ela se sentir apta a receber uma visita, apresentando o protocolo de compromisso e fazer a visita, a receber essa visita, ela pode a qualquer momento solicitar essa visita. Considerando que se ela solicitar a visita e não estiver preparada, ela vai, obviamente, continuar com o processo de prisão e sofrer as sanções também que estão previstas caso esse processo continue insatisfatório. Ministro, o caso do Enad, da nota do Enad, não gerar nenhuma consequência direta, individual para o aluno. O senhor acha isso? Entra ano, saindo. A gente sempre observa isso. Tem o problema do boicote, tem o descaso de muitos estudantes com a prova. O MEC pensa em mexer nisso em algum momento? Veja, essa questão do comportamento dos estudantes, o que nós estamos vendo ao longo desses anos é uma evolução no sentido de ocorrer hoje uma maior preocupação. Nós podemos ter casos pontuais aqui ou ali, em virtude de, muitas vezes, dentro da comunidade acadêmica, haver algum tipo de insatisfação. Mas, o que nós estamos vendo ao longo desses anos é que a cultura de avaliação, ela chega, inclusive, à instituição e ao próprio estudante. Então, o interesse do estudante em ter um curso bem avaliado, ele ocorre. Porque nós sabemos que qualquer curso ou qualquer instituição que tem uma avaliação ruim, ela tem uma exposição muito grande. Então, no ano seguinte, já ocorreram alguns casos, há uma mudança de atitude em relação ao exame. Então, isso é, na verdade, um processo pedagógico de aprendizagem da instituição, de aprendizagem dos estudantes, porque o estudante que faz o boicote está prejudicando a ele mesmo, porque ele está se formando em um curso que pode ter uma avaliação insatisfatória. Tem uma série de medidas que já foram propostas, mas, como nós estamos falando de um exame que ocorre num ciclo a cada três anos, não tem a possibilidade de a gente deixar gravado, por exemplo, no certificado do estudante, aquela nota do Enad. Porque eu não posso comparar, porque, como o exame é feito a cada três anos, tem estudantes que não vão fazer o exame. Então, são questões, mas eu acredito muito, e tenho visto isso ao longo desses anos, que nós temos uma redução cada vez maior desse tipo de comportamento. Essa questão de se a cada três anos, o senhor está dizendo, então, que, como tem alunos que não fazem o Enad, não faria sentido colocar a nota individual dele no diploma dele? Não pode, não vai poder comparar, não tem comparabilidade, né? Eu vou ter pessoas que se formaram naquele curso, que terão no diploma, naquele ano do ciclo, vai ter a nota dele, mas o estudante que fez no outro ano, ele pode não ter a nota. Então, não tem comparabilidade para verificar se existe, se aquele estudante teve um desempenho melhor do que o outro. Mas é que eu entendi que essa proposta não era tanto com vistas à comparabilidade, mas com vistas ao engajamento do estudante para obter uma nota alta. Ah, eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós poderíamos ter medidas judiciais, inclusive, porque, como eu não estou dando tratamento isonômico para todos os estudantes, porque hoje o que existe na lei? Uma obrigatoriedade do estudante fazer o Enad, certo? Não existe na lei uma obrigatoriedade que a nota seja computada para fins de conclusão do curso. Na medida que eu digo, eu vou colocar a sua nota no seu certificado ou no seu histórico, eu estou dizendo que ele vai ter um tratamento diferenciado em relação ao outro estudante. Por quê? Porque um estudante vai ter essa nota e o outro não. Mas teria que mudar a lei de qualquer maneira? É, eventualmente teria que mudar a lei. E o governo não pensa em fazer isso nesse momento? Não, porque, justamente por essa razão, porque nós não temos experiências que eu conheço internacionais onde nós tenhamos avaliações de cursos e instituições todo ano. Geralmente são ciclos por área. Ainda nessa questão da lei, ministro, eu vi que no caso do ProUni tem que ser reprovado duas vezes o curso para sair. No Fies, só uma. Por que tem essa diferença e o MEC pensa em mexer nisso também, em acabar com essa diferenciação? Isso foi uma decisão do Congresso Nacional. Foi apreciado no Congresso Nacional e votou dessa forma. Então, qualquer alteração teria que passar pelo Congresso Nacional. O senhor tem uma posição formada, o senhor acha justo que, para o aluno do ProUni, o curso pode ser reprovado e ele continuar estudando. E o do Fies, basta ser reprovado uma vez que... Na verdade, não é continuar estudando, porque é só para o novo aluno. Mas, então, um curso é reprovado uma vez e pode receber aluno do ProUni. Um curso é reprovado uma vez e não pode receber aluno do Fies. É um tratamento completamente distinto. Essa regra do Fies é posterior do ProUni. Talvez tenhamos que fazer esse aperfeiçoamento no futuro. Por fim, ministro, eu gostaria de ouvir dos senhores uma avaliação sobre a qualidade do ensino no setor privado e no setor público, à luz desses resultados. Veja, as instituições públicas, tradicionalmente, elas têm já uma performance superior, porque nós temos um investimento importante em pesquisa, em pós-adoação, que, eventualmente, nós não temos nas instituições privadas. Embora nós tenhamos algumas instituições privadas, que são instituições também que estão fazendo grandes investimentos nessa área de pesquisa e também na pós-adoação. O que nós estamos mirando é exatamente estimular essas instituições privadas a melhorar a sua performance, a partir, inclusive, das políticas que o Ministério da Educação tem. Tanto o ProUni quanto o Fies estimulam que essas instituições busquem a qualidade. Porque, antes, nós não tínhamos uma política pública de incremento à expansão que tivesse tanto impacto como nós temos hoje. Então, o Fies e o ProUni são políticas, hoje, que representam, nas matrículas privadas, mais de 40%. Então, se existe um peso dessas políticas públicas, nós podemos, sim, induzir que essas instituições vão melhorando em termos de qualidade. Essa é a nossa perspectiva. Ministro Rodrigo Sacone, da RBS TV. Ministro, a Universidade Federal de Pelotas, no caso do curso de medicina, ela aponta como problema para o desempenho insatisfatório, falta de infraestrutura. Nesses casos, onde a infraestrutura é apontada como a principal causa para a avaliação negativa, o Ministério fará algum tipo de aporte, de ajuda, algum tipo de programa que a Universidade possa desenvolver? Lá, no caso, eles citam que o atendimento no hospital universitário é em salas alugadas e falta infraestrutura para essas práticas médicas. Há alguma possibilidade de programa para solucionar isso? Eu não conheço o caso de Pelotas especificamente. Agora, em relação à infraestrutura dos hospitais universitários federais, nós temos a criação da EPSER, que é uma empresa que foi criada recentemente e que tem metas já bastante ousadas no sentido de investimentos e melhorias nessa infraestrutura. No caso específico de Pelotas, nós temos lá a adesão da universidade à EPSER e já uma série de investimentos programados. Se for ao hospital de Pelotas, vamos ver um conjunto de investimentos que já estão sendo feitos no hospital, inclusive a construção de uma nova unidade. Então, isso tudo vai favorecer que tenhamos essa melhoria, embora se utilize na cidade outras infraestruturas que não são só o hospital universitário. Então, nós vamos ter que ver o caso específico nesse plano de melhorias que a instituição vai apresentar ao MEC. Se houver necessidade de maior aporte do Ministério da Educação, nós vamos fazê-lo para fazer com que a instituição tenha mais sucesso em relação a esse curso. Boa tarde. Fabiano Andrade, da TV Globo. A minha pergunta é mais para a secretária. Queria saber se na avaliação dessas instituições, principalmente nas que são reincidentes, se a senhora se lembra de exemplos ou a equipe técnica, exemplos que tenham chamado a atenção pela falta de estrutura nas cidades, tanto públicas quanto privadas? Exemplos concretos, o que eu posso dizer é que todas as instituições que passam por protocolo de compromisso, elas são reavaliadas, depois elas assumem o compromisso de uma série de medidas e depois elas são reavaliadas por uma equipe de avaliadores especialistas do INEP e nesses pontos específicos do protocolo de compromisso, elas têm que demonstrar que elas superaram todas aquelas questões. e a gente estabelecer um padrão para os casos do ciclo passado, provavelmente a gente vai repetir esse ano, é que quando a instituição demonstra não ter superado uma ou duas deficiências, um ou dois problemas ali do protocolo de compromisso, a gente adota, aplica alguma penalidade de redução de vagas. Mas a partir de um percentual, a gente sugere inclusive a desativação do curso. Então, o nosso padrão decisório que a gente aplicou para o ano passado, foi exatamente esse, a partir de um percentual de descumprimento das ações que ela se comprometeu, a sugestão não é nem de redução de vagas, a gente abre um processo administrativo, claro que ela vai ter chance de apresentar defesa, etc., mas a sugestão é de desativação do curso, quando ela demonstra não ter conseguido superar as falhas apontadas. Muito bem, Matinha, você pode continuar na próxima vez, também. Você assistiu ao vivo de Brasília a apresentação dos resultados do conceito preliminar de curso e do índice geral de cursos. Os indicadores avaliam a qualidade do ensino superior do país. O conceito preliminar de curso, CPC, usa os resultados obtidos no Enad, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, além do desempenho do aluno, são avaliados o corpo docente e a percepção que os alunos têm do curso. Já o Índice Geral de Cursos, IGC, avalia as instituições. 280 cursos foram considerados insatisfatórios pelo CPC de mais de 3 mil cursos, o que acarreta, por exemplo, a exclusão do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e a impossibilidade de aumentar o número de vagas. No caso do IGC, 322 instituições tiveram o índice considerado insatisfatório. Esses indicadores são avaliados anualmente pelo Ministério da Educação em cursos de bacharelado e de técnico. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.